O ataque do Philadelphia, como dissemos na matéria, o melhor da Liga Nacional no ano passado. E esse ano com o Ryan Howard, Chase Utley, Jimmy Rollins e o Pat Brough vai ser sensacional. O único problema, a única questão que está me perturbando um pouco é o Freddy Garcia. Nova aquisição, 17 vitórias no ano passado, espetacular, mas não está bem no Spring Training. Está um IRA acima de 9 e parece que se contundiu e ninguém sabe quanto ele vai voltar, etc. E o John Lieber, que foi parte da rotação titular no ano passado, vai começar no bullpen. Mas agora que com a contusão do Freddy Garcia, quem sabe o Lieber entra aí na posição número 5. Mas eu acho que é o time que tem mais talento nessa divisão, se você somar os arremessadores também. Por que eu falo isso? Porque o New York Mets, que tem o José Reis, tem o David Wright, tem o Carlos Beltran, sem dúvida, é espetacular. Está com problema com os arremessadores. Tom Glavin já é velho, Pedro Martinez vai ficar fora da maioria da temporada. E o que vai fazer aí o John Mayne, Orlando Hernandes? Vamos ver se eles conseguem realmente produzir aí boas temporadas. Eu acho que a situação está no mínimo incerta para a equipe do Mets. Se você quiser gastar de 1.200 a 1.400 dólares, você pode alugar uma suíte. Aqui, tem comida à vontade, bebidas também à vontade, amendoins, uma visão extremamente privilegiada. E a gente vê também, se você quiser assistir o jogo na televisão, também pode. E tudo isso no conforto do ar-condicionado. Mas agora, você também pode sair aqui, quiser um solzinho, um arzinho fresco, vem aqui comigo. Você e os seus amigos também podem ficar aqui e assistir o jogo embaixo de um solzinho bem gostoso. e olhar para a câmera e olhar para os brasileiros e dar um abraço, se puder. Sim, eu sou Vernon Wells, é o Toronto Blue Jays. A bola é do Indianapolis Colts, Nick Harper retorna essa interceptação. A bola é do Indianapolis Colts. Oh, Nick Harper. Que beleza de jogada do Nick Harper. O momento era do Ravens, está aí, conduzindo uma campanha para entrar aí na zona do Matt Stover, ou possivelmente marcar um touchdown, e Nick Harper fala não. A bola é do Indianapolis Colts.